Muito importante verificar que os municípios pernambucanos, junto com o Estado, estão organizando seus comitês de crise para fazer o trabalho integrado. E é isso que a gente espera também do governo federal, que ainda não aconteceu. Nem o plano de contenção de manchas de óleo foi colocado em prática. E muitas das dificuldades que estamos vivendo hoje é em função dessa falta de coordenação por parte do governo federal. Mas estive aqui agora com a prefeita Célia, verifiquei em loco aqui que as manchas não tinham tocado ainda a praia de Maracaí. No entanto, toda a equipe já estava mobilizada. Já tinha a defesa civil, o pessoal da infraestrutura. E da parte do governo do Estado, o Porto de Suape, inclusive, no dia de ontem, cedeu boias para fechar a entrada do pontal de Maracaí. Que é exatamente um estuário que são as prioridades que nós temos que ter nesse cuidado agora dessas manchas que estão tocando o litoral pernambucano. Colocar boias de contenção na abertura desses estuários é fundamental. Aqui, por exemplo, no pontal de Maracaípe, a gente tem cavalos marinhos, a gente tem uma biodiversidade e são as áreas mais sensíveis à contaminação de óleo. Então, foi realmente um trabalho preventivo que foi feito em conjunto com o governo do Estado. Teve também o apoio do Ibama local, tem o apoio da Marinha, que hoje pela manhã também disponibilizou pessoas para ajudar. Mas, fundamentalmente, o trabalho da Defesa Civil, coordenado pela Prefeitura, mobilizando empresários, mobilizando a população, fez com que o óleo espaço que tinha se colocado aqui no pontal de Maracaípe, já tenha sido recolhido. Por quê? Porque é um trabalho coordenado, preventivo. Existe um crime ambiental em curso no Brasil, e esse crime ambiental tem 60 dias, infelizmente, ele ainda não foi identificado. O governo federal já poderia, já deveria ter colocado a inteligência brasileira. Acionamos a Polícia Federal, todos os secretários de meio ambiente do Nordeste. Infelizmente, a gente ainda não sabe de onde vêm essas manchas, mas estamos fazendo esse trabalho coordenado. E aqui, o município de Pojuca está de parabéns pelo trabalho coordenado pela Prefeita, com todo mundo que está dando apoio. E, fundamentalmente, a população bem informada também está ajudando. Eu queria destacar que a população penambucana está junto. A maior parte das equipes que estão fazendo a parte da coleta, coordenada pelas prefeituras e pelo governo, são de voluntários. Cabe a gente também proporcionar EPIs. Isso está sendo providenciado, que é luva, orientar a população também, para não colocar a mão no óleo. E também o recolhimento desses materiais, que eu acabei de acertar com a prefeita aqui. O governador Paulo Câmara autorizou que a gente, a partir do momento que o material é recolhido, ele tem que ser descartado. E a gente está combinando agora isso com a prefeita.